E aí pessoal de Youtube, mais uma vez fazendo mais um vídeo para vocês, vou fazer um vídeo montando o eixo talhado, ok? Então se inscreve aí, dá o like e ativa o sino para receber os vídeos, ok pessoal? Então vamos para o vídeo, eu já fiz um vídeo já anterior, explicando como montar o conjunto ciclonizador, deixa eu ver se está melhor para vocês, como montar o conjunto ciclonizador, já fiz já um vídeo, certo? Vamos começar, essa parte aqui é a parte onde vai pegar a transmissão, onde vai pegar o flange, a transmissão aqui, esse lado de cá. Você vai ver que o eixo talhado, ele tem dois lados, esse lado aqui, está vendo a arruela? Essa arruela ela faz separação, a divisão, então esse lado de cá é onde faz a engrenagem, quinta, pega arruela e enrolamento, ok? Esse lado de cá, fica olhando, é duas formas de montar, esse lado da arruela é um lado de montagem, e esse lado de cá é outra montagem, essa é a engrenagem de quinta, ok? Engrenagem de quinta, deixa eu ver se está melhor para vocês verem, engrenagem de quinta essa daqui é, certo? É a melhor engrenagem que tem, eu já montei já o esrolete, coloquei graxa, coloquei graxa, certo? Deixa eu ver aqui, então pessoal, eu já montei já aqui o esrolete, né? Vamos montar agora esse lado de cá, lembrando que, esse daqui da quinta, tem outros modelos de câmbio, é o mesmo sistema de montagem, que eles são bipartidos, os rolamentos já são montadinhos, é duas bandinhas, tem outro sistema de câmbio, né? Esse daqui é só rolete, coloquei rolete, coloquei a graxa para segurar, vou colocar agora a engrenagem de quinta, essa é a posição dela, ok? Posição, você vai montar, você vê que tem três arruelas, deixa eu ver aqui, é, você vê que tem três arruelas, duas, tem um furo, está vendo? Todas as duas tem um furo, a grande é pequena, uma não tem, é a arruela de encosto e rolamento, Ok? Agora vem o rolamento, essa aqui é a posição dele, a posição do rolamento. Você bate até em uma imagem mesmo, não vai mais não, está vendo? Já topou. Tem que ter essa folga aqui, essa folguinha normal tem que ter, é normal essa folga. Vamos agora virar para o outro lado. Aqui. Certo? Como eu fiz no vídeo anterior, Conjunto ciclonizador. Anel da quinta. Anel da quinta. Conjunto ciclonizador. Da quinta e ré, é o maior cubo que tem. Essa é a posição. Lembrando, O anel ciclonizador tem que encaixar nesse furo aqui. Deixa eu ver se consigo ajudar vocês aí. Todo conjunto e anel ciclonizador, ele tem um rasgo, Para poder caber. Para poder caber esse cachorrinho aqui, olha. Aqui, olha. Nesse sistema é a mesma coisa. Por isso quando for descer ele, ele pode dar a posição aqui. Esse rasgo aqui, olha. Tem que ficar direto no cachorrinho. Aqui. Parou, já foi já, não vai mais. Você vai ver que tem espaço para colocar a anilha. Certo? Aqui, olha. Já encaixou a anilha. Dá umas tapinhas para ver se está encaixado mesmo. Ok? Está vendo? Está vendo? Está livre, montadinho. Agora vem. O anel ciclonizador da ré. Encaixei o anel. Encaixei o anel. Os dois rolamentos. Da ré. E a engrenagem de ré. É a segunda engrenagem maior, como eu disse no vídeo anterior. Está vendo que aqui tem um furo? Está vendo que aqui tem um furo? Não dá para ver não. É mais que dá para ver. Um furo que tem aqui no eixo. Pegue uma esfera. Vou pegar ela. Essa esfera aqui. Ela miudinha. Coloca um pouquinho de graxa. E coloca ela. Ok? A arruela maior. Que tem um rasgo. Tem que colocar direto com a esfera. Reto dentro da esfera. Acachou. Agora, a outra anel é maior. Ok, pessoal? Verificar se está engartando. Ok? Agora, aqui, ó. Ok? Então, pessoal. A anilha. Deixa eu colocar para vocês aqui. Essa anilha aqui também. Anilha não fica com a brecha. Vai? Eu aí. Então, pessoal. Está vendo o rasgo? Essa brecha que fica na anilha. Tem que rodar ela, esse rasgo, para poder ficar aqui, ó. Por causa da esfera. A bolinha que eu coloquei agora. Para não cair. Ok? Vamos colocar agora a engrenagem de segunda. Ok? Vamos colocar agora a engrenagem de segunda. Que é a segunda. Que é a segunda engrenagem maior. Né? Primeira e segunda. Olha. Desculpa aí, pessoal. É a engrenagem de primeira. Olha esse aí, mano. Engrenagem de primeira. Aqui, ó. Ok? Ficou bom. Ficou legal. Agora. O conjunto sincronizador. O anil sincronizador. Essa forma aqui, ó. Esses três. Está vendo, pessoal? Esses três. Um entra aqui, ó. O outro. Vai entrar aqui, ó. Ok? Certo? Então, pronto. É aqui, assim. Deixa eu ver se está bom para você ver. Pronto, aqui, ó. Descer aqui. Esses três ferrinhos aqui. Essas três pontas. Essas três pontinhas. Ela vai engatar na engrenagem. Vamos baixar na engrenagem. Ok? Vamos colocar agora o conjunto sincronizador. Aqui, ó. Lembrando, a parte da referência para cima aqui, ó. E tem que encaixar direitinho, viu? O raso aqui. Esse raso. Estão vendo aí? Essa brecha aqui. Tem que engatar os cachorrinhos. Olha, já encaixei. O conjunto sincronizador. O conjunto sincronizador. O conjunto sincronizador. Está rodando limpo. Ok? Vou botar agora a milha para prender o cubo sincronizador. Ok? Vou mostrar para mostrar a vocês. Está rodando. Agora vem Outro conjunto de anel sincronizador Certo? Aqui acima E agora vem essa E isso daqui Tem que engatar aqui dentro Vamos colocar agora Colocar essa arruela aqui Tá vendo? É a arruela lisa Ela vai servir de apoio Para os roletes Da segunda grenagem Lisa, né? Já coloquei o ciclinizador Coloquei os anéis Coloquei a anilha do túnel Vou montar agora Esses roletes Ok? Aqui Nessa parte daqui É da engrenagem segunda Certo? Vou montar com graxa Já coloquei o rolete Da segunda engrenagem Vou colocar agora Colocar a outra esfera Para travar A engrenagem aqui A esfera E a arruela Da segunda engrenagem Botar a anilha Rodar a anilha Para poder voar a esfera E a outra arruela Lisa Para o conjunto De terceira e quarta Prontão agora, pessoal? Vou montar os roletes Para terceira e quarta Aqui Me presta uma Tritatura de boca aí Aqui, pessoal Os roletes Da engrenagem De terceira Os roletes Agora vou dar a engrenagem De terceira agora Certo? Pronto Vou colocar um anel Segundizado de terceira Essa outra arruela Vai pegar em cima Por causa dos roletes Eu montei Botei uma roela embaixo Botei os roletes E agora vou colocar Outra roela em cima Para segurar os roletes Pronto Agora vem o que? Vem o conjunto ciclonizador Na engrenagem de terceira Não pega nenhum anel Nadinha não Só esse conjunto aqui Esse lado aqui Tá vendo? Como eu expliquei Tem dois lados Esse lado fino É para cima O lado grosso Para engrenagem de terceira Ok, pessoal? Vem agora aqui A outra engrenagem O anel do torneio E esse rolamento É o rolamento primário Do interno Ele prende Esse conjunto ciclonizador Aqui Somente isso, pessoal É só bater Até no imagem Já está montado O conjunto ciclonizador Ok? Já está montado É só bater aqui Agora aqui Que ele vai engatar E vai prender o conjunto Esse conjunto De terceira e quarta Ele é preso Por esse rolamento Tá bom? É só bater ele Com o martelinho E o conjunto Tá todo montadinho Então, tchau Então, tchau 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 Tchau